Abertura Abertura Obrigado, obrigado. Não estava à espera, não estava à espera. Não sei, não estava à espera. O que é que se passa com os homens? Porquê é que nós somos tão burros? Porquê é que só elas é que se riem quando digo isto? Os gajos dizem, eu não sou burro. Eu dou-vos um exemplo. Um gajo chega a um bar. Todos vocês chegam a um bar. E o que é que acontece? Um gajo chega a um bar e começa a beber cerveja. E bebe uma cerveja e depois vai comer amendoins. E vamos lá ver uma coisa. O nosso organismo, isto funciona assim. Um gajo chega a um café e o nosso cérebro pensa, estou com sede. Vou beber uma cerveja. Já não tenho sede. Olha um amendoim. Ei, tenho sede. Não quero uma cerveja. Já não tenho sede. Ei, olha um amendoim. E nós passamos horas e horas nesta merda. E depois um gajo chega a casa e chega às tarde. Foi o amendoim. Eu acho, não sei... O nosso país é sui género em muitas coisas. Além dos amendoins e termosos que põem nos cafés. Vocês viram isto? Agora está sol. A semana passada choveu. Dizem que vai chover para a semana. Foi o mês de março mais sem chuva, mais seco, que houve no... Sem chuva. Sem chuva e seco pode ser, não é? Dos últimos 500 anos. E depois o que é que acontece? Ai, não chove. Vamos lançar um alerta amarelo que pode haver fogos. O país tem alerta amarelo por causa do perigo de incêndios. Começa a chover. O país tem alerta amarelo por causa das inundações. Um gajo lançam alertas para tudo e mais alguma coisa. Um gajo dá um peido. Alerta. Eu não sei o que é que se passa com os gajos da proteção civil. Os gajos da proteção civil andam doidos. Mas o que é que vamos fazer hoje? Sei lá. O que é que se passa? Está sol. Alerta. 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 É perigoso. E agora? Está a noer alerta. Caraca. Alerta. Vocês viram este ano? Este ano nevou. E os gajos fecham logo as estradas todas. Fecha. Neve assim. Dois centímetros. Alerta. Está a laranja isto. Está a laranja. Está a neve. E depois um gajo vê as notícias dos outros países. Neve. Dois metros. Os gajos lá e para o trabalho. Vou para o trabalho. Só tem dois metros. Dois centímetros. É. Não ir de trabalhar. Pá. Vocês não vão trabalhar que é perigoso. Dois centímetros. Houve um alerta. Os gajos deram um alerta vermelho. Isto é verdade. Os gajos da proteção civil lançaram um alerta vermelho porque havia na costa portuguesa ondas de nove metros. Alerta vermelho. O mais. O mais possível. Eu quero saber o que é que eles vão lançar quando vier um tsunami. Vem uma onda de trinta metros. Os gajos. E agora que alerta é que vamos mandar? O alerta estamos fodidos. Porque não há mais o que vermelho. Mas o pessoal. Não. Alerta. E depois. O povo. Este inverno. Eu vi em todo o lado. Que era. No pava. Iam os repórteres assim. Falar com as pessoas. Estavam. Estão. Estavam a ver a neve. Estou. E então. O que é que acha da neve? É bonito. E é fria a neve. É. E é branca. É. Estavam assim. Durante 20 minutos no telejornal. A neve é branca. É fria. É. E derrete. Derrete. É. 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 E depois entrevistavam os gais. E então. E o senhor. O que é que vai fazer? Eu não vou trabalhar. Não vou trabalhar. Que eu receio o alerta laranja. Eu não vou trabalhar. É. É perigoso. Eu moro a um quilómetro daqui. Hã? Do trabalho. Tenho que ir de carro fazer um quilómetro de carro. E está a neve. Eu não vou trabalhar. E então. O que é que vai fazer? Vou pegar no meu filho. De dois anos. Na minha mulher. E vamos fazer 100 quilómetros para ver a neve. Ah. E olha. E está a gostar da neve. É uma maravilha. Isto é uma maravilha. Isto olha. Ou há 30 anos que não vi a neve. Isto é uma neve bonita. Isto é. Os gais. Quando estão ali a ver a neve na serra. Todos. Muito contentes. Duas horas depois chega lá o mesmo repórter. Fala com o gajo. E então. Está a gostar da neve? Isto é uma vergonha. Só em Portugal. Mas o que é que se passa? O que é? Então eu vivi na neve. E agora não posso ir embora. A restrada está a ser de neve. Estou aqui preso. Isto é uma vergonha. Só em Portugal. Ora. É bem. Aplausos. 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 Aplausos.